Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. É grave o estado de saúde de 5 das 14 pessoas que ficaram feridas em uma explosão ontem na zona leste da capital. O acidente ainda é investigado. Era horário de reabastecimento nesta empresa de produtos plásticos. O caminhão transportava este cilindro de gás de cozinha. Ele estava apoiado nessas pedras, mas acabou tombando. Uma válvula de segurança se rompeu, causou um vazamento e em seguida a explosão. As chamas passaram de 8 metros de altura. Neste vídeo, dá para ver a fumaça. Os moradores estavam desesperados. Tem gente lá dentro da vila. Pelo amor de Deus! Essa vila foi o local mais atingido. Na casa da frente, paredes, móveis e roupas foram queimados. 14 pessoas ficaram feridas. 5 ainda estão em estado grave. Entre elas, uma criança de 2 anos que teve queimaduras em 80% do corpo. 9 das 14 vítimas são da família do seu Lauro. Ele conta que foi tudo muito rápido. Eu gritei para eles, corre para cá, para não sair por aqui. Foi a hora que deu outra explosão de novo do gás. Foi que entrou pelo lado da casa, pegou ele lá atrás já correndo. Denise já teve alta, mas sofreu queimaduras nos pés e no braço esquerdo. Depois que queimou, a gente conseguiu pular o muro. E era muita gente para passar pelo muro, de um por um. Aí tinha duas crianças no meio da gente. Foi uma que estava 40% queimada o corpo dela. Que foi que eu saí correndo com ela e a mamãe. Peritos da Polícia Civil estiveram na área do acidente. Um inquérito foi aberto para investigar o que aconteceu. Fiscais da Agência Nacional de Petróleo também foram ao local. Existem procedimentos adequados para que se dê esse transporte. E iremos então verificar se esses procedimentos foram seguidos à risca. O dono da empresa responsável pelo transporte disse que os padrões de segurança foram seguidos. Mas não soube explicar por que as pedras foram usadas para apoiar o cilindro. Normalmente tem que ter um cálcio, né? Então eu preciso avaliar depois com mais detalhes, receber o resultado da perícia para poder saber o que realmente aconteceu. Segundo o seu Francisco, se os funcionários da empresa tivessem pelo menos gritado na hora do vazamento, os moradores teriam tido tempo de sair das casas e correr. Ele ficou calado, ele não gritou para ninguém. Um vizinho nosso nem que passou correndo aqui gritando. E foi graças a Deus que eles saíram da casa antes do fogo pegar. Presidente Figueiredo vai ser um dos três municípios do Amazonas a receber a tocha olímpica. A passagem pelo município será no dia 20 de junho. E um dos locais escolhidos foi a Corredeira de Urubuí. Presidente Figueiredo é conhecido mundialmente pelas belezas naturais. 107 cachoeiras são catalogadas e reconhecidas. E isso chamou a atenção do Comitê Olímpico Internacional. 320 municípios em todo o Brasil vão receber o símbolo olímpico. Aqui no Amazonas, Manaus, Iranduva e Presidente Figueiredo foram escolhidos. A tocha é importante. Onde a tocha passa, ela cria aquele momento, cria aquela expectativa, né? Porque é o símbolo da Olimpíada. O símbolo da Olimpíada é a tocha. Então, eu acho que para nós em Figueiredo, a tocha vindo já está assim... Já é um diferencial fabuloso para deixar aqui a cidade que recebeu a tocha olímpica. A tocha vai chegar no estado no dia 20 de junho. Em Presidente Figueiredo, ela vai passar no período da tarde. Aqui, dois lugares foram escolhidos por onde a tocha irá passar. Um é a Cachoeira de Iracema, que fica no quilômetro 115. O outro é aqui na Corredeira do Urubuí, por onde passará 15 minutos e retornará de volta a Manaus. Nesta terça-feira, membros da Organização Estadual do Revezamento da Tocha Olímpica estiveram na cidade para assinar o decreto que formalizará a criação da comissão local responsável pela passagem da tocha na terra das cachoeiras. O Presidente Figueiredo está numa situação geográfica privilegiada dentro da região metropolitana de Manaus e dentro das belezas naturais que o nosso estado oferece. Isso, então, possibilitou que nós conseguimos pôr o Presidente Figueiredo na rota da tocha olímpica entre as 326 cidades que estão no roteiro dessa grande festa olímpica que será a chegada da tocha no Brasil. Quantos municípios no mundo a gente pode dizer que recebeu a tocha olímpica? Então, a gente está colocando, primeiramente, o Presidente Figueiredo na história dos Jogos Olímpicos. Essa é a primeira situação. Depois de assinar o termo de compromisso, membros estaduais e municipais estiveram na Corredeira do Urubuí para fazer reconhecimento da área e conhecer o trajeto por onde a tocha olímpica irá passar. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso com o editor de opinião, Aldísio Figueiras, direto da redação. Boa noite, Aldísio. Boa noite, Marcela Rosa. Os tijolos produzidos por algumas olarias de Iranduba estão encolhendo no tamanho, no peso e no formato. Esta é a denúncia que o Instituto de Pesos e Medidos da Amazonas está investigando para tranquilizar a construção civil. Os ovos de Páscoa não estão encolhendo, mas ficaram mais amargos neste ano com um aumento médio de 8% do preço. A inflação não tem limites. E em meio à novela da cassação do seu mandato, que ainda terá muitos capítulos, o governador José Mello afirmou que a crise na arrecadação pode fechar até hospitais no Estado. Isto e muito mais em tempo amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.